Oi, tudo bem? Aqui é o comandante Roberto Andrade, seja bem-vindo ao meu canal Universo Marítimo, o único canal multidisciplinar que nós temos por aqui, sabia? Antes de você assistir esse vídeo, presta atenção. Eu tenho no mercado desde uma semana atrás aí, esse super combo, que dentro dele você vai encontrar o meu curso de inglês técnico marítimo, o meu curso de navegação geral e dois e-books, volume 1 e 2 cerca, somando os dois 300 frases de manobra, usada em todas as manobras que você tem nas embarcações. Se você quiser comprar o meu combo completo, ele está custando R$ 489, você paga de 12 vezes no cartão e esse daí é o link dele, tá? Que eu vou deixar na descrição desse vídeo que você vai estar assistindo. Comandante, eu já tenho um curso, eu quero saber quanto é que custa se eu comprar só o curso de inglês técnico marítimo, você paga R$ 249, de 10 vezes no cartão e o link dele está aqui, tá? Mas comandante, eu não quero não, eu quero o de navegação. Muita gente vem fazendo isso também porque já tinha comprado um ou outro. O de navegação você vai pagar menos de R$ 200, é R$ 199, acredite, de 12 vezes no cartão, esse é o link. Todos esses três links, o seu amigo aqui, Roberto Andrade, comandante, vai colocar, postar lá na descrição do vídeo, tá? Se você tiver dificuldade de encontrar mesmo lá, você vai mandar um zap para esse telefone que você vê no final da aula, você prepara um zap, não telefone, e diga, comandante, eu estou com dificuldade para comprar esse curso, para comprar o combo. Você fala que na hora eu te coloco a fita lá, eu mando o link para você, você clica e é de... Vem conosco, agora vamos assistir o vídeo. 10 mandamentos da segurança no mar. A gente vai ser direto mesmo. O primeiro mandamento é que você tem que fazer a manutenção correta da sua embarcação. Você vai sair com um carro de um estado para o outro, você tem que ver pneu, motor, aquele negócio todo. Então você tem que ver como é que está a tua embarcação. Eu tenho óleo, o óleo está certo? O combustível está bom? Poxa, eu tenho a manutenção. Vem com os equipamentos que eu vou usar, eletrônicos aqui, eu tenho um pequeno radar, eu tenho uma eco-sonda. Enfim, tem que fazer a manutenção. O segundo, eu tenho a bordo, material de salvatagem prescrito pela Marinha do Brasil. Eu vou te dar uma dica. O teu barco, o teu iate, tem que ter boia, salva-vidas, colete, extintor, pirotécnios, kits de primeiros socorros, detectores de gás, entre outros lá. Mas para começar, é isso daí. Então o senhor tem que ter a bordo desse material. Se tiver dúvida, entra na internet lá que eles vão te dizer exatamente tudo o que precisa do teu barco. Terceiro, respeite a lotação da embarcação e tenha a bordo do colete de salva-vidas para todos os tripulantes. Muitos barcos, muitos iates ou algo assim, embarcações miúdas, elas capotam, elas se emborcam. Por quê? Excesso de lotação e às vezes não tem nem o colete de salva-vidas para salvar o pessoal. Quarto mandamento, mantenha os extintores de incêndio em bom estado de conservação e dentro da validade. Lá é sério. Se os inspetores da capitania chegam para fazer uma inspeção lá no teu barco, no teu iate, e está pegando, é multa e você vai ter que se apresentar lá na capitania para resolver e colocar tudo em dia. Quinto mandamento, ao sair, informe o seu plano de navegação, o seu iate, clube ou marina, ou então a estação que tem no porto, digamos assim. Sair tem que dizer para onde você vai quando você pretende voltar. Sexto, conduza a sua embarcação com prudência e velocidade compatível para evitar acidentes. Toda navegação que você tem no mar, tem gente que pisa fundo, tá? É ferro com ferro. Mas você tem que ver também a situação da estrutura que tem, que está te cercando ali. O casco é bom? É fibra de vidro? Olha, ele é de madeira? Tudo isso. Sétimo, se você conduzir bebida alcoólica, passe o barco para alguém habilitado e que não tenha consumido essa bebida, tá? Geralmente, o brasileiro toma um pouco de uma cerveja, um uísque. Se você vai sair ao mar, principalmente com a tua família mesmo só, procure evitar. Pare, curta um pouco o ambiente ali, toda a natureza e você vai caminhando. Oitavo, mantenha a distância de 200 metros da linha base das praias e dos banistas. Eu cansei de ver em todo o Brasil, conheço uma desta parte, toda a costa brasileira. Então, eu vi muito em Santos, eu vi no Rio de Janeiro, eu vi nos balneários que tem para a parte do oceano lá, na região norte. Enfim, muita gente quer passar com, por exemplo, jet ski no meio das pessoas, não tudo, que é caiaque, canoa, bote, arco, seja o que for. Tem que manter 200 metros no mínimo de distância. O penúltimo, respeite a vida, seja solidário e preste socorro. Você vai passando lá, está emborcado, está embarcando, está naufragando um bote, pode ser até um navio. Se você está lá, o que você puder ajudar, você ajuda, tá? Preste socorro. E o último, não pule ao mar. Jamais pule ao mar. Agora, se você vai pular ao mar, se é uma parte rasa que você vai pular, vai ficar em pé, o teu tronco vai aparecer como se fosse numa praia, não tem problema. Agora, em mar profundo, não pule, não pule, preserve a sua vida. Ah, eu vou pular. Então, tu vai pular, então vai para o Salva Vida. Mas coloca lá um cabo que possa recolher você para bom, se pegar alguma coisa. Tá ok? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Certo? Eu sempre digo que o céu é o nosso limite. Te inscreve, compartilha, faz comentário. Continue conosco aqui, que a cada dia vai crescendo o meu canal, graças a Deus. E já saiba, não esqueça, os links que tem para adquirir os meus produtos, vai na descrição desse vídeo. Todos os meus vídeos tem. Tá com dúvida, vai lá no telefone. Pô, vou salvar isso daqui do comandante Roberto Andrade. No zap, comandante, eu quero comprar o curso de inglês e estou perdido. Aconteceu ontem, falei, né? Tudo bem, tá aí o link. Na hora o rapaz adquiriu. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Saudações, marinheiras. Fique com Deus.